Quando você encontra princípios e valores sólidos, você se torna um filósofo da própria vida. Porque ser filósofo de si mesmo é ter sabedoria, é gerar aceitação, é a hora que você cair e você levanta. Tua alma, teu ser, a tua psique, tua fé transcende, empodera. Nós nascemos para fazer cinco coisas. Eu vou chamar isso aqui, as cinco jornadas da vida. O que é as cinco jornadas da vida? É o processo, é a escala de evolução do ser humano, até que nós cheguemos num local nessa evolução para gerar aceitação. Ferida emocional, dor emocional é falta de aceitação. Qualquer falta de aceitação é dor. É sofrimento. Nós nascemos para sermos agentes de transformação do mundo. Para sermos melhores a cada dia. Nós nascemos verdadeiramente para servir. Você sabe o que é servir? É se disponibilizar para ajudar o outro. É se disponibilizar para ouvir o outro. Servir é dar o melhor de você na sua casa. É dar o melhor como esposo, como esposa, como filho, como filha. Servir é ser o melhor que você pode ser a cada dia. Servir nada mais é do que estar inteiro numa relação, inteiro numa conversa, inteiro numa conexão. Servir é uma evolução da psique e da alma. E aí? O quanto que nós já estamos servindo. O quanto que nós estamos inteiros. O quanto que nós honramos e respeitamos a nossa história para honrar e respeitar a história dos nossos pais, dos nossos amigos. Nós nascemos para sermos buscadores. O que é ser um buscador? Um buscador quer ser melhor a cada dia. Um buscador quer perdoar mais todos os dias. Um buscador quer conhecer melhor da sua vida. Um buscador quer ser feliz. Ele quer mais conhecimento. Ele quer viajar mais. Ele quer aprender mais. Ele quer ensinar mais. E lá na frente, no meio, no fim, no começo, eu não sei. Ele entende que a maior busca é de encontrar a luz dentro de si mesmo. Que a maior busca é encontrar a divindade dentro do ser humano. A divindade do ser humano. É a maior busca que nós procuramos. É encontrar a nossa luz dentro de nós. Isso é poder. A quarta jornada da nossa vida é sermos criadores conscientes de riquezas. Nós nascemos para sermos prósperos. É, nós nascemos para isso. Você, você foi colocado na terra para evoluir, aceitar, para perdoar, para honrar, para ser próspero. E tem mais, para ser próspero nos relacionamentos. Para ser próspero de conhecimento, estudar, entender como a mente funciona, como a família funciona, como a alma funciona, como as doenças funcionam, entender conhecimento. Nós nascemos para ser ricos de amizade, de cocriar e de compartilhar com as pessoas. Ricos de relacionamentos, no casamento, na relação de pai e mãe, de filho. Nós nascemos para sermos ricos e prósperos de relacionamentos. Para termos uma energia maior, uma espiritualidade maior, uma fé maior. Nós nascemos para ter saúde, riqueza de saúde. Nós nascemos para ter uma riqueza espiritual, energética, transcendental. Uma das riquezas é a riqueza de reputação. Até que tenha a sétima riqueza, a riqueza material. Essa que nós sabemos. Que você compra uma camiseta de marca, que você compra um relógio de marca, que você tem quatro televisões junto na tua sala. É, riqueza de ter muitos sofás, de morar numa casa grande, de viajar o mundo inteiro, de ter dinheiro de vestido, de poder ajudar as pessoas. É isso. Nós somos criadores conscientes de riqueza. Todos os sete tipos de riqueza. E finalmente, a quinta jornada da vida é você se tornar um filósofo da própria história. O que é isso? Filosofia é sabedoria. Quando você encontra princípios e valores sólidos, quando você realmente e verdadeiramente se conecta com bases que te sustentam, princípios e valores sólidos, princípios e valores que medem a grandeza do ser humano, ou se você for falar de religiosidade, espiritualidade, dos dez mandamentos da Bíblia, por exemplo, você se torna um filósofo da própria vida. Porque ser filósofo de si mesmo é ter sabedoria, é gerar aceitação, é aceitar a dualidade das pessoas, é a hora que você cair, você levanta. Tá com medo vai a si mesmo? Coloca energia, porque tudo na vida você precisa alterar e melhorar e potencializar os seus significados. Como é maravilhoso falar pra você que com aceitação, tua alma, teu ser, a tua psique, tua família, teus negócios, tua fé transcende, empodera. Eu convido você a viver, sim, cinco verdades. Você é um agente de transformação do seu mundo interior e por onde você passa. Você nasceu pra servir, para ouvir, para honrar, para transcender. Você nasceu pra ser um buscador da família feliz, um buscador da espiritualidade, um buscador de conhecimento, é um buscador de equilíbrio, de energia física. Mas mais do que isso, você nasceu pra ser um criador consciente de riqueza, todos os sete tipos de riqueza e mais pra ser um filósofo de si mesmo. Tudo isso será mais possível quando você aprender a usar a ferramenta das ferramentas para transcender qualquer dor emocional ou espiritual ou energética. o perdão. O perdão. O perdão. O perdão. Amém.